Tá, tcha, 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 lá, 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 tá, tá, zasta, pata, pi, vrush, tega, da, nó, não, passu, havada, hu, hu, hu Gostaram da minha música? Eu que compus. Tá, vamos ver se vai ter uma cena após créditos aqui, mano. Veio. E o que veio? Ah, ele levou só a cabeça do Freddy. Fofo. Fofo. E a Vanessa é quem, afinal? Porque ela adotou a criança? Que porra é essa? E se ela for a mãe do Gregory? Porque Gregory rima com Vanessa. Desculpa. Olha só o de salvamos. Olha só, glorioso. Ok, próximo final. Ah, eu tenho que pegar peluças de ouro pra fazer o VIP? Olha, os que eu tenho são... Eu tenho um... Vambora! Vambora! Caralho, pera aí. Eu falei pra vambora, não vamos esperar. Ah! Tem alguém atrás de mim. Ah! Calma, caralho. Acabei de chegar, porra. Que recepção bosta. Ah, oi, Fred. Isso aí, pega ela. Pera aí, você não vai conseguir passar, porque o Fred tá aí. Pera. Oh, começamos bem, hein? Oh, eu sou muito bom, né, velho? Às vezes até eu fico impressionado comigo mesmo, mano. Ele sempre foi dourado, chefe? Assim? Bravo! Puta, brabo não. Puta, lunático. Louco, maluco, doido, bombou. Escuta, sei lá, velho. Manual do Mundo, né? Quem mais é, tipo, muito inteligente? Leon e Nilce. Tu vai escutar eu? Fudeu. Caralho, os caras vão olhar pra você e falar assim, cara, por que que você entrou aqui, velho? Voltou pro fundamental na hora, né? É verdade que você tá devendo parajotas do Roberto Carlos? Verdade. Verdade. Porque eu copiei o nome dele, né? O meu nome é Roberto por causa do Roberto Carlos. Aí eu falei pra ele assim, Roberto Carlos, por favor, mano. Deixa eu ter o seu nome. Ele falou assim, não. Aí eu falei assim, mas Roberto? E ele falou, não. Caralho, calma aí. Perdi o filho do meu nome. Aí ele não deixou. E aí eu fui lá no cartório e falei assim, mano, eu sou muito fã do Roberto Carlos, mas eu queria ser o Carlos. E ele falou assim, só Roberto, você vai se acusar de plágio. Eu falei assim, ah, tudo bem. E aí ele agora tá me processando, mano. E aí ele buscou os agiotas dele, né? Pra falar comigo e tudo mais. Mano, muita loucura, velho. Caralho, eu emito muito bem, velho. Eu devia ser dublador. Acho que eu vou entrar pro canal dublando coisas, mano. Sério, né? Porque eu já me chamo Lucas, né, mano? Caralho, eu só falo bosta. Como é que vocês me aguentam, mano? Tem gente que fala que minha lava é engraçada, mano. Eu olho pra ele e falo assim, você é doente? Caralho, mané, é todo fudido, mano. Entra aí. Banido! Quem aí vai ser o sacrifício do chat levantar a mão? Alguém precisa ser banido toda vez que a gente vê um banido. Se isso não acontecer, os reis do Ban não irão mais te ver. Valeu, Jesse! Tá lá. Vamos ver esse elevador. Caralho, até aqui tem música, mané. Beleza. Beleza. Alma. Ah. Pera. Isso aqui sai na... Na cozinha, não sai? Pô, eu tô muito chapado. Como se eu fumasse alguma coisa. Gente, onde é que eu tô? Mané, eu não sei quantas horas. Deve ter umas 20 horas nesse jogo. Eu não faço ideia de onde eu tô, cara. Como pode esse lugar ser tão grande? Eu tô revoltado, chat. Eu nunca vim aqui, mano. Nossa, what the fuck? Esse lugar é infinito. Peru, 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 peru. A minha família está procurando por você. Tudo bom, Chica? Caralho, man. Isitsu docks. Gostaria de um save, mano. Será que tem um save por aqui, não? Alô, senhores. Um save seria bom, mano. Gregory, você tem uma escolha para fazer. A porta está aberta e você pode ir. Ou você pode continuar a investigar os segredos do Pizzaplex. Eu acho que tem algo mais acontecendo além do Fanny. Isso aqui é outro final? Ok, eu tô procurando outro final. Nada a ver, mané. Nem tava querendo. Mas beleza. Mas beleza. Quem sou eu, né? Pra dizer alguma coisa. É, Vron. Caralho, eu tenho um carro? Mas... O Gregory dirige? Take a map, please. Ok. Crianças, não dirijam, tá? Crianças, não dirijam. Mas, gente... Que... Ué! Né? É, pelo menos tá de cinto, né, velho? Gregory. Minha bateria... Meu amigo, foda-se. Eu não sei se você sabe, mas... Quando a bateria acaba... Ele meio que te mata, mané. Não, você não fez isso com a bateria do carro, né? Puta que pariu. Ele vai voltar demoníaco. Querendo chumbar a terra. Não. Safe, safe, safe. Gregory! Tranquilo. Sabia que ia dar certo o plano, mano. Caralho. Além de ser uma criança que dirige... É uma criança que sabe fazer... Chupeta de carro, velho. Meu Deus do céu. Onde? Caralho, velho. Quem foi que criou esse jogo mesmo? Sei lá, velho. Bob Marley? Fumadaço quem criou esse aqui, né? Sacanagem, né, velho? Não tô vendo isso aqui, não, mano. A nova cara do entretenimento Fazbear. O Hippo! Meu Deus do céu. Cara, tava muito lombrado quem fez esse final. É aqui, ó. De bola. Eu... Pelo menos eu acho que é essa cal que vocês me deram, né? Pelo menos eu acho que foi essa cal que vocês me deram, né? Ó lá. É isso mesmo. Vambora. Compreendo. Obrigado, chat. Oh! Roxy dourada. Agora falta a lua dourada que tá no térreo. Caralho, a moral, pau no meu cu, mano. Hora de ler o chat. A lua você encontra em uma sala que você só acessa fazendo um puzzle que envolve uma câmera de fotos nos bonecos de papelão espalhados no Pizzaplex. Ei, aí, mano. Deve ser isso aqui. Fez barulho. Não é esse? Ô, mas fez um puta barulhão. Ô! Ah! Merei um. Acertei no outro. Ah! Cada flash que eu tô dando, ele vem aqui, ó. O da sereia, esse. E agora eu tenho que procurar um parecido com esse e um... Ó. Existe alguma área do jogo que fala pra gente fazer isso? Ou isso aqui, tipo, você precisa deduzir do seu cérebro porque você é incrível? Voz da Tica. Eu não tenho ainda a Tica. Eu preciso fazer ela. De novo. Vamos ver se dá pra passar no modo Guinness. Meu Deus do céu. Eu não tenho a Tica. Olá? Caralho, isso aqui é a cena do Sister Location, não é? Mas só isso? Tipo, é só um segredinho? Não tem nada pra fazer aqui? Ah, esse aqui é o lugar foda, né? Que dá pra glitar aqui, mano Mas eu não achei uma utilidade pública pra ele Pra esse glitch Porra, me achou ainda Achei Sem a ajuda do chat Ok Depois de muito custo É agora Perdi Não é assim É uma porta só, foi mal Achei que era pra... Ok Ok Tô perdidas Ixi, caralho Que lugar bonito, mano Tudo isso pra esse lugarzinho Uh Ó, tem um cu na parede Como é que eu faço pra ir lá? Olha, velho Ô, alô mãe Vambora Lua dourada E agora? Qual é o objetivo do game? Ah, eu entrei num jogo sem querer Caralho, Balloon World, mané Era aqui mesmo? Joguindo Balloon Boy Vamos jogar Tá, entendi como joga Caralho, novo recorde Fiz zero pontos Opa Porta vermelha F A única porta vermelha que eu achei NA Mas é aí Gostei do final, viu? É aí, mas só às 6 da manhã Aí cês tão Aí cês me quebraram Aí cês me quebraram muito Porque esse save nunca vai chegar às 6 da manhã Por quê? Porque eu usei o bug do Pytrol Esse bug só permite que chegue até às 5 e 15 E por causa disso que eu consigo salvar tudo Eu tenho o final moral, tá? Em minha defesa tá aqui o meu final moral É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 e é 6 Ok? Vou para o react GG GG, GG Olha lá Era aquela saída mesmo E aí? E aí? Era o quê? E aí? É tempo disso tudo acabar Ah, tá Mas não adianta botar fogo Cês não aprendem isso? Caralho É o décimo jogo da série Ninguém aprende que não adianta botar fogo? Ai, é foda Ai, é foda Olha lá O que que eu falei? Não adianta Venni Eu consigo ver você agora Eu tenho novos olhos Que olhos? Não entendi Fred Ué Que olhos? Olhos de fogo? Adeus Gregory Vai que você consegue segurar ele Antes dele cair no chão Eu faria isso F Lento Ai, que surpresa Nossa Como estou surpreso Era a Venni Era a Vanessa Agora eu estou surpreso de verdade Peraí Era a outra Vanessa? Vanessa